Olá ninjas de Guatemala, como estão? Eu sou o professor Luan de Jorges, hoje estou aqui mais uma vez para conversar com vós acerca de posições quadráticas, posições quadráticas incompletas e completas como podemos achar as soluções de ser posições quadráticas calcularam mesmo, mas de uma forma muito rápida e flexível então, vamos gente! Então ninjas, é o seguinte, as equações quadráticas são muito simples de calcular, nós encontramos equações quadráticas completas e incompletas, equações quadráticas completas são aquelas que possuem os coeficientes A, B e C, diferentes de zero, as equações quadráticas incompletas podem não ter o valor de B ou o valor de C, mas o valor de A deve sempre estar presente na equação quadrática, porque a partir do momento que o valor de A é igual a zero, desaparece o x ao quadrado, e quando desaparece aquele x ao quadrado, a equação já não é quadrática, porque perdeu o monômio do grau 2, o monômio do grau 2 é o que torna a equação do segundo grau, ou seja, equação quadrática, então os valores B e C podem ser iguais a zero, mas o valor de A nunca deve ser igual a zero, senão vai desaparecer o x ao quadrado e a equação deixa de ser quadrática. por isso isso é muito importante, também quando nos perguntam, determine kapa do modo que a equação seja linear, então provavelmente terá um coeficiente de A ou um kapa menos 2, alguma coisa qualquer, x ao quadrado aqui, devemos anular aqui pelo coeficiente A, assim a equação não deixa de ser quadrática porque o x ao quadrado desapareceu. agora, equações quadráticas incompletas para mim, equações quadráticas completas podemos encontrar uma equação quadrática incompleta do tipo A x ao quadrado igual a zero, esta equação quadrática do tipo A x ao quadrado igual a zero, só tem uma e única solução, e esta solução é zero, se formos isolar o x nesta equação teremos o x ao quadrado igual a zero, do tipo A x ao quadrado igual a zero.